O que é a Palavra de Deus? Olá, tudo bem? Estamos juntos mais um dia para nos alimentarmos da Palavra de Deus. O texto para reflexão se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1, que lemos assim, Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, despojando, nos afastando de todo mal, de toda inveja. Inveja é algo terrível. E, infelizmente, nós não estamos imunes disso, de ver pessoas invejando aquilo que temos. Sabe, muitas das vezes nós estamos felizes e pessoas estão invejando o que temos. Sabe quando alguém chega para você, como é que você conseguiu isso? Como é que você fez tudo isso? Você alcançou com luta, com sofrimento, e há pessoas que, com inveja, ficam se perguntando por quê e por quê. Sabe, queridos, conta-se uma história de que uma serpente começou a perseguir um vagalume. E perseguia, perseguia, e ela não conseguia o pegar. Mas até que chegou um momento que aquele vagalume estava bem cansado, ele parou e disse, olha, peraí, por que você está me perseguindo? Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ela disse, não. Mas então, por que você me persegue? Ela simplesmente disse, olha, por que eu não gosto do seu brilho? É isso mesmo. Há pessoas que nos perseguem, que nos criticam, que buscam nos fazer mal, não porque elas precisam fazer aquilo, mas porque elas não gostam das nossas vitórias, não gostam das coisas boas que acontecem em nossa vida. Sabe, querido, os invejosos existem em todos os lugares. Se afastem deles. Repreenda em oração. Fala, Senhor, afasta de mim os invejosos, mas me ajude a amar e a não ser invejoso. a ser feliz também com a vitória dos outros. A inveja não pode fazer parte da minha e da sua vida. Eu convido você a orar comigo, Senhor Deus e Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude e nos afaste de nós, os invejosos, e nos ajude a não sermos invejosos, mas termos felicidade em ver a vitória do outro. E aqueles que nos invejam, o Senhor transforma o coração, que eles mudem e que eles também tenham prazer na nossa vitória e na vitória dos outros. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo vídeo.